O canal Correr é Viver orgulhosamente apresenta Grandes Nomes da Corrida No episódio de hoje, Emil Zatopek Emil Zatopek foi um atleta tcheco, nasceu em 1922 e viveu até 2000 Quando faleceu aos 78 anos de idade Foi um dos maiores nomes do atletismo em todos os tempos Recebeu o apelido de Locomotiva Humana É o único homem a vencer os 5 mil metros, os 10 mil metros e a maratona numa mesma olimpíada Esse feito aconteceu nos jogos de 1952 em Helsinki, na Finlândia Desta feita, aos 30 anos de idade, venceu os 10 mil metros com um novo recorde olímpico de 29 e 17 Quatro dias depois, conquistou a medalha de ouro nos 5 mil metros com o tempo de 14.06.6 E três dias depois, enfrentava a maratona no que era a sua primeira experiência na distância Como era calouro, Zatopek resolveu acompanhar os especialistas E acabou vencendo com um novo recorde olímpico de 2 horas 23.04 Ao todo, Zatopek bateu 20 recordes mundiais em instâncias variando de 5 mil metros a 30 mil metros Em 1951, tornou-se o primeiro homem a cobrir 20 quilômetros em uma hora Em 1953, venceu a famosa Corrida de São Silvestre no Brasil Zatopek é uma referência no treinamento desportivo no período pré-científico Ele utilizou estratégias de treinamento nunca antes listas Ele utilizou o Interval Training pela primeira vez Fornecendo bases empíricas para as futuras pesquisas científicas sobre esse método Está listado no Hall da Fama da IAAF Principais conquistas 4 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos Londres, 1948, nos 10 mil metros Helsinki, 1952, nos 5 mil metros, 10 mil metros e Maratona Uma medalha de prata em Jogos Olímpicos em Londres, 1948, nos 5 mil metros Emil Zatopek é um grande nome da corrida Na descrição do vídeo você encontra os links para informações mais detalhadas sobre o Emil Zatopek Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e na playlist de grandes nomes da corrida Se tiver alguma sugestão ou crítica, deixe seu recado na área de comentários Qual outro corredor ou corredora você gostaria de ver aqui no canal? Deixe sua sugestão E aí E aí E aí